Fala galera do YouTube! Mais um vídeo daqueles que eu tomo vários negativos depois e todo mundo fica me xingando, né? Galera, o meu Xbox One tava desligado assim há muito tempo, há mais de um ano, há mais de um ano. Aí, poxa, eu precisei ligar porque eu tô querendo começar a jogar esse jogo aqui, ó. Guia e 5, né? Aí, primeira surpresa, tirei da caixa, mas aí a Microsoft, ninguém tem culpa disso. Eu tinha nesse compartilhamento aqui, bateria. E como tá assim, cara, deve tá há um ano e meio, dois anos sem ligar o Xbox One. A bateria, ela derreteu aqui dentro do controle. Aí oxidou, né? Aí tirei a bateria, aí limpei com cuidado, beleza. Eu não tinha mais essa tampa, eu nem lembrava que ele tinha tampa de controle. Aí, procurei na internet, que eventualmente era pra comprar uma outra carregador com bateria. Aí descobri que tinha só a tampa, só com pilha. Eu falei, cara, é um videogame que eu não jogo direto, eu não vou ficar botando ainda bateria. Então, legal, comprei a tampa. Maravilha, resolvido. E aí, galera, eu sei que pra quando eu for instalar o Geyser 4.5, eu vou ficar horas esperando o update. Mas antes disso, olha porque eu não gosto de Xbox, Xbox novo. Não adianta. Toda vez que eu fiz isso, um vídeo, há três anos atrás, não mudou. Cara, os updates na Playstation são muito mais rápidos. Olha aqui, ele tá dizendo que eu preciso fazer update de 3 GB. 14% já tá quase uma hora rolando aí, entendeu? Aí assim que eu fizer, isso é o update do sistema, não é do jogo. Aí quando acabar esse update do sistema, eu sei que pra instalar vai demorar mais umas duas, três horas. Então, realmente, galera, tá aqui, ó. O Xbox original, que eu tenho gostado muito. O Xbox One, coloquei do lado. Mas, realmente, me desanima jogar isso aqui. Galera, é isso aí. Chegando no final do ano. Eu tô esperando mais uma encomenda chegar. Pra eu mostrar pra vocês. Tô, no meu cronograma, fazer aquele também vídeo dos melhores jogos do ano. Mas, desde já, já vou desejar aí um Feliz Natal pra todos. Porque eu não sei se esses vídeos vão rolar antes do Natal. Hoje já é quarta-feira. Amanhã, quinta, véspera de Natal. Então, Feliz Natal pra todos. Suas respectivas famílias. Muita saúde, tá? Que a gente tenha um ano 2021 aí, muito melhor do que 2020. E, principalmente, que a gente resolva logo esse problema da Covid, né? É isso aí, galera. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço.